RCP Notícias São sete horas há em Cabo Verde, vamos então para as notícias no primeiro jornal. Vamos conhecer as novidades desta edição com o editor Júlio Vera Cruz Martins. O governo está a negociar o acesso à plataforma Azur para a inteligência artificial lançada esta semana pela Microsoft em Barcelona, Espanha. Uma informação confirmada pelo administrador executivo do NOSI, Lumumba Barbosa. A utilização da internet e da inteligência artificial para a transição da agricultura está a dar os primeiros passos em Cabo Verde. Uma possibilidade que se abre através de projetos concretizados pela Unicef em parceria com a Associação de Produtoras de São Filipe. Os projetos são formalmente encerrados hoje. Uma parte das zonas costeiras deve ser destinada à agricultura e um mapeamento torna-se indispensável agora que a pesca extrativa está em declínio. A conclusão vem do presidente do IMAR que apresenta hoje no Mindelo o plano estratégico da investigação marinha. A Bolsa de Valores divulga hoje o resultado da operação de venda das ações detidas pelo Estado na Caixa Económica de Cabo Verde representativas de 27,4% do capital social da empresa. O governo de Cabo Verde vai criar uma empresa de transportes aéreos com capitais públicos para operar no circuito Interilhas. Uma informação confirmada pelo primeiro-ministro Ulisses Correio Silva desde Lisboa. O PCV considera que o retorno da TSV ao mercado doméstico prova que a decisão do governo tomada em 2016 foi precipitada e infundada. A posição do membro da Comissão Política do PCV, Demis Almeida. A criação de grupos de trabalho especializados é um dos pontos da agenda da primeira reunião da plenária da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania que se realiza hoje na cidade da Praia. São notícias para conferir já de seguida no Medissal do Júlio Veracruz Martins. Bom dia. Votos renovados do bom dia, gratos pela preferência que nos dá a Nova Zelândia. Acaba de designar todo o Amaz como uma entidade terrorista. Um dos únicos países ocidentais que ainda não tinha tomado a medida. Famílias dos reféns ainda detidos pelo Amaz na faixa de Gaza iniciam hoje uma marcha entre Kebuse até Jerusalém. A marcha vai durar quatro dias de caminhada para chegar a Jerusalém. No final do primeiro dia chegaram já a Sedroth, onde uma esquadra da polícia também tinha sido atacada pelo Amaz. Uma cerimónia foi organizada com as famílias dos reféns. O Ministério da Saúde do Amaz anuncia mais de 30 mil mortos na faixa de Gaza desde o início do conflito com Israel a 7 de outubro. O governo está a negociar o acesso à plataforma Azur para a inteligência artificial lançada esta semana pela Microsoft na Feira de Negócios da Indústria Móvel, encerrada ontem em Barcelona, Espanha. As condições de acesso à plataforma Azur, que é aberta, vão constar de um memorando de entendimento entre o governo e a Microsoft, que o memorando que deve ser assinado proximamente. O administrador executivo do NOSI, Lumumba Barbosa, confirma a informação desde Barcelona. Pensamos que esta ferramenta vai trazer-nos aqui grandes ganhos na medida que os jovens podem desenvolver ideias dentro daquilo que inteligência artificial. Nós poderemos estar a desenvolver e o nosso objetivo é precisamente, e do governo, é que os jovens possam também atingir o mercado da TDAO. Ele disponibiliza APIs onde nós, em cima disto, desenvolvemos e fazemos integração. É segura porque, pronto, estamos a falar de um grande player mundial e que isto já vem por defeito com toda a segurança por trás e com toda a garantia que se possa, neste mundo de hoje, que é necessário para este tipo de desenvolvimento. Lumumba Barbosa, administrador executivo do NOSI, regressa hoje ao país, tal como o vice-primeiro-ministro que joviou a delegação de Cabo Verde na qualidade de ministro da Economia Digital, Orlof Correia, participou na Conferência Ministerial da Associação Internacional de Operadores e Fabricantes de Telefonia Móvel, promotora da Feira de Negócios da Indústria Móvel, que teve lugar em Barcelona a partir de segunda-feira até ontem. A utilização da internet e da inteligência artificial para a transição da agricultura está a dar os primeiros passos em Cabo Verde, uma possibilidade que se abre através de dois projetos concretizados pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Unicef, em parceria com a Associação dos Produtores de São Filipe, nos oradores da cidade da Praia. O projeto Transição Agrícola, usando internet das coisas e inteligência artificial, financiado pelo PNUD, tem o foco na rega inteligente. O outro, financiado pelo Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento e pela Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, o segundo projeto, Ferramentas de Monitorização e Inteligência Artificial para a Agricultura Inteligente, foca na utilização de redes de sensores sem fios, monitorização por drones e modelos de inteligência artificial para otimizar a produção agrícola e gestão de recursos. Os dois projetos têm a coordenação do Laboratório de Soluções Inteligentes e Responsáveis da Unicef, dirigido pela investigadora Sónia Semedo, doutora em Engenharia Física. Num dos projetos focamos mais na questão da investigação e acertar todos os parâmetros necessários, e no outro já focamos mais em como aplicá-lo num terreno agrícola, e que neste caso escolhemos uma beneficiária, uma parcela de agricultores na Ribeira de São Felipe, porque a ideia é permitir-lhes que eles façam a rega noturna, porque dizem que é melhor altura para regar, mas só que se tem que estar lá presencial tem que regar durante o dia. E nós também aproveitamos o sistema que lá está para aprender com os agricultores, porque assim vamos aprender quais são as melhores horas para regar, e depois quantificamos a produção com rega normal, tradicional, e utilizando a rega inteligente. E em função disso podemos depois dizer, ok, utilizando a rega inteligente de facto nós conseguimos poupar a água e ter uma produção maior. Para que isso aconteça, o agricultor tem de ter à sua exposição algumas ferramentas, não é, para além da internet. Tem que ter o sistema híbrido instalado na sua parcela, tem que ter um telemóvel com acesso à internet e aceder ao aplicativo web, que vai já estar pré-definido para aquele agricultor, porque ele vai registrar-se como um login e uma password, que assim fica já, ele controla só as eletrovalos que estão dentro da sua parcela. A partir daí, imagino que aquela ideia que se tem de um agricultor que não tem grandes formações irá desaparecer. Há alguma coisa que pode mudar, não é? Porque de facto, com essa transição agrícola, a agricultura torna-se mais tecnológica, torna-se mais apetecível para os jovens, e isso também é algo que nós queremos. Os resultados só vão ser avaliados daqui a nove meses, Sónio Semedo alerta que só é possível estender a experiência para outras parcelas agrícolas do país, com a anuência dos próprios agricultores, além de energias renováveis e internet disponíveis, bem como os equipamentos associados como telemóvel ou tablet. Uma parte das zonas costeiras deve ser destinada à aquacultura, e um mapeamento torna-se indispensável, sobretudo agora que a pesca extrativa está em declínio. A conclusão vem do presidente do Instituto do Mar, que apresenta hoje no Mendelo o Plano Estratégico da Investigação Marinha. O plano visa, entre vários objetivos, a conservação e o uso sustentável dos oceanos, ao mesmo tempo que contribui para o ordenamento do espaço marinho. O Plano Estratégico da Investigação Marinha vai ser socializado hoje, num ateliê promovido pelo Instituto do Mar, no Centro Oceanográfico do Mendelo, e que reúne Levi-Salomão todo o ecossistema marinho de Cabo Verde. Trata-se, segundo o presidente do Conselho Diretivo do IMAR, de um plano global com o objetivo de definir as linhas estratégicas de investigação, com base nas necessidades e desafios nacionais. Produzir a informação científica fidedigna, uma vez que a introdução de dados ou a recolha de dados deve ser também fidedigna para evitar discrepância, ou seja, quando a informação não é correta, claro que os resultados também não vão ser. Mas também, se calhar, o principal objetivo que é conservar e fazer uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos, para o desenvolvimento, não só do setor marinho pesqueiro, mas de todo o setor, aumentando o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa, fazer as transferências da tecnologia. Albertino Ramos Martins adianta que o plano estratégico da investigação marinha 2023-2030 baseia-se numa abordagem ecossistémica das pescas, como ainda na promoção do estudo da ecologia marinha. Contribuir para o ordenamento do espaço marítimo, porque temos aqui também um problema da aquacultura, que é feito também em zonas costeiras, e muitas vezes coincide com as zonas de desenvolvimento turístico integrado. Por isso é que estamos a desenvolver também ferramentas, o mapeamento dessas zonas potenciais para a aquacultura, no sentido de ter também uma parte da zona costeira destinada para a aquacultura, porque, na verdade, a pesca extrativa está a entrar em declínio, e uma alternativa à pesca extrativa passa definitivamente pela aquacultura. O plano é uma ferramenta de extrema importância para a economia azul. Até ser implementado exige financiamento avultado, afinal, a investigação marinha não é coisa barata, como explica Ramos Martins. Ainda não fizemos este exercício tendo em conta essas atividades, mas só para ter uma ideia, uma investigação, ao nosso nível, custa mais de 700 pontos por dia num navio de investigação como a Islândia, só para ver que, na verdade, a investigação marinha é a cara. O Plano Estratégico do IMAR 2023-2030 enquadra-se no PEDS-2, surge ancorado na Agenda 2030 e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Será implementado por fases e conforme o Presidente do Conselho Diretivo do IMAR. Tem a ambição de orientar as atividades do Instituto do Mar, que quer recuperar espaço na investigação pesqueira. A Bolsa de Valores de Cabo Verde divulga hoje o resultado da operação de venda das ações detidas pelo Estado na Caixa Económica, representativas de 27,44% do capital social da empresa. A venda das ações do Estado decorre de compromissos assumidos em 2019, quando da aquisição da participação da Geocapital, a nota é do coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado. O Estado de Cabo Verde, por forma a segurar a sustentabilidade do sistema financeiro de Cabo Verdeano e proteção do capital da Caixa, adquireu efetivamente em 2019, de forma transitória, a participação social de 27,44% na Geocapital, após uma operação de venda que não se realizou por indefinição do potencial investidor. Posteriormente, em 2021, tendo estado, de cada vez, reconhecido que as condições do mercado do sistema financeiro e da Caixa estavam, portanto, asseguradas, o governo definiu como uma das prioridades a privatização de empresas detidas de forma parcial ou integral. Portanto, é neste contexto que surge a Caixa que vem na Resolução nº 104, de 2002, em que o governo aprovou a agenda de empresas passíveis de privatização, alienação parcial, concessão ou PPP. O S. Ney Fernandes realça que a operação demonstra, a operação de venda das ações do Estado demonstra a redução da participação do Estado enquanto agente económico e o reforço do papel regulador. Por outro lado, também, o Estado quer dinamizar o mercado de capitais, criando novas opções de investimentos e potenciando ganhos, designadamente a nível do fomento da participação do setor privado, através de um processo de dispersão do capital social, em que, sobretudo, as famílias covardianas, residentes e na diáspora, poderão investir as suas poupanças num produto financeiro com rentabilidade superior aos produtos tradicionais que nós temos no nosso mercado. O lançamento recordo da oferta pública de venda das ações através da Bolsa de Valores teve lugar no dia 10 de janeiro passado. O governo vai criar uma empresa de transportes aéreos de capitais públicos para operar apenas no circuito Interilhas. Uma informação avançada ontem à tarde, à imprensa em Lisboa, pelo primeiro-ministro Ulisses Correio Silva. O chefe do governo diz que, nesta primeira fase, o governo vai apoiar a TSV. Comprar avião tem muitos significados, múltiplos significados, porque normalmente na aviação civil fazem-se leasings, e pode ser leasing operacional que dá a oportunidade depois da possibilidade de fazer a aquisição, ou leasing apenas para utilização durante um determinado período. Então, nós vamos adotar a TSV nesta fase que é transitória de condições para começar a operar nos voos Interilhas. Portanto, já começou praticamente, agora com o aparelho que está disponível. Mas a intenção final é criar uma empresa de raiz pública, de capitais públicos, para operar apenas no setor dos transportes aéreos Interilhas. Portanto, essa será a segunda fase, autonomizando essa empresa da própria TSV. Questionado sobre os custos das operações, custos para o Estado, Ulisses Correio Silva realça que atualmente existe um mercado novo, principalmente de turistas que procuram outras ilhas, para além do Sala e Boa Vista, quando visitam Cabo Verde. Tem mercado, as pessoas pagam para poderem viajar. A Best Fly continuará como um operador, que é, neste momento, nós vamos ter mais ofertas, porque não só o mercado interno tem alguma procura reprimida, mas o mercado turístico está a aumentar muito. Os turistas hoje procuram também viagens entre as ilhas. Portanto, faz sentido aumentar a capacidade de oferta, e essa capacidade de oferta vai ser feita com, numa primeira fase, a entrada da TSV, depois estruturar uma solução através de uma empresa autónoma para operar nesse setor. Empresa autónoma de capitais públicos. E justamente hoje a TSV inicia o primeiro voo com destino à Ilha do Sala, no ATR-72, alugado a Air Senegal. O PCV considera que o retorno da TSV ao mercado doméstico prova que a decisão do governo tomada em 2016 em descontinuar as operações da companhia há seis anos e meio foi precipitada e infundada. O maior partido da oposição, pela voz do membro da Comissão Política Nacional, Demis Almeida, questiona os termos do agresso da TSV, dizendo que a solução apresentada contém muitas incoerências e lacunas, Carciana Lima, que carecem de explicação por parte do governo. O PAICV considera que, com esta mudança de posição tardia, o governo reconhece finalmente os seus erros e dá razão à oposição, aos cidadãos e a todos os especialistas em aeronáutica civil, que desde a primeira hora alertaram para os problemas que acarretaria a retirada da TACV das ligações interilhas. O governo estende a mão à palmatória e reconhece que a sua opção de descontinuar em agosto de 2017 as ligações aéreas desta transportadora nacional foi precipitada, infundada, pois desprovida de quaisquer estudos prévios ou evidências amadora, insensata e logo manifestamente errada. Mas se o governo finalmente admitiu que a situação vigente nos transportes aéreos interilhas é grave, o facto, diz o PAICV, é que continua a apresentar respostas e soluções inconsistentes e lacunosas. Afirma que a entrada dos TACV no mercado doméstico é definitivo, mas optou pelo aluguer de uma aeronave aéreo Senegal com toda a tripulação, uma wet leasing, uma solução provisória, precária, muito cara e que deixa de fora dezenas de pilotos e de pessoal de cabine dos TACV que estão em casa e que estão em casa este avião com tripulação de S-Negal só vai operar para os aeroportos do Sal, da Praia, de São Vicente e da Bovista. Pelo que fica a questão de se saber como é que as outras ilhas, designadamente São Nicolao, Maio e Fogo, serão protegidas caso continuarem as dificuldades operacionais da Best Flight. São muitas as questões que o PAICV entende que ficam por explicar, entre elas, se o Governo vai ou não avançar com um contrato de obrigações de serviço público com a TACV. Uma questão que vai continuar até na ordem do dia. Carlos Santos dizer que a situação no TACV complica-se com o anúncio das eleições presidenciais. Registraram-se tiros esporádicos ontem em Djamena, perto da sede do Partido Socialista Sem Fronteiras, acusado pelo governo de um ataque que teve como alvo os escritórios dos serviços de inteligência um ataque registrado ontem. O presidente senegalês Maquissal deve anunciar ainda esta semana a data das eleições presidenciais, presumivelmente no próximo 2 de junho. a partir de 1 de março o combustível em Cuba vai sofrer um aumento de 500%. Isto é, já a partir da manhã e amanhã também, por coincidência, vamos ficar a saber a atualização dos novos preços de combustíveis. Não te esqueças que março é mais curto termina hoje. Portanto, um aumento de 500% em Cuba. Uma coisa brutal. Bom, passam agora 21 minutos das 7 da manhã concluída esta edição do Primeiro Jornal. É a última edição deste mês de fevereiro. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RTC Temo